Durante muito tempo eu ouvi os testemunhos de um homem de Deus chamado Paulo Canuto. Ouvi as histórias dele, me perguntavam sobre ele, se eu o conhecia, não só no Brasil, principalmente ministrando em alguns países da Europa, um lugar por onde ele já andou muito. Pessoas me diziam, você é do Brasil, conheço Paulo Canuto? Falei, ainda não, só ouvi falar. Finalmente, em novembro de 2014, nós ministramos juntos no mesmo evento. Eu ia pregar só a quinta-noite, já tinha que ir embora sexta para um outro evento, na sexta de manhã. Ele ia pregar sábado, eu não iria ouvi-lo, mas como ele já estava lá na quinta, logo depois do culto, fizeram uma comida ali mesmo na igreja, no final do culto, era uma refeição leve, bem saudável, mas apesar de já ser algo leve e saudável, ele foi o que fez o menor pratinho. Eu só querendo puxar conversa, conversa fiada, jogar, conversa, achar um meio de abordar. Observei que ele tinha feito o menor pratinho de todos, cheguei perto dele, falei, está se cuidando, hein? Ele virou para mim e falou, quantos anos você tem? Quando um cara de mais de 60 anos pergunta quantos anos você tem, vem ser irmão. Pode ter certeza disso. Mas ele falou, quantos anos você tem? Já gelou a espinha, pensei, deu ruim, abordagem errada, mas já tinha acontecido. Eu estava na iminência, faltava mais ou menos um mês para fazer 42, tentei valorizar, falei, 41. Aí ele olhou para mim e falou, estou te perguntando, porque achei que você estava na casa dos 40. Ele falou, estou te perguntando, porque quando eu fiz 44 anos, eu morri. Falei, como é que é? Falei, eu morri. Falei, como assim morreu? Falei, morri. Tem um atestado de óbito. A mulher corrigiu ele e falou, não, você tem o laudo médico. O óbito só sairia se você tivesse ido lá para o ML. Eu falei, cara, que conversa é essa? Ele falou, cara, meu organismo, meu corpo entrou em falência, falência múltipla aos órgãos. Aos 44 anos, eu morri. Os médicos me reanimaram cinco vezes. Foram nas primeiras quatro e eu voltei. Na quinta, eu não voltei mais. Eu assisti do lado de fora do corpo todo o procedimento deles, até que eles desistissem. Ele falou, minha história bate nos mínimos detalhes. Quando a minha esposa e a do médico que estavam na sala, ela que me levou e me socorreu e acompanhou o processo. E ele falou assim, eu vi que horas era no relógio quando ele assinou o laudo e depois olhando o laudo bate. Eu vi o que é que ele falou para a minha esposa quando tirou a minha aliança e entregou para ela. Eu vi o que ela falou e chorou na sala. Ele falou, estou ali assistindo tudo, do lado e fora do corpo. Ele disse, então Jesus apareceu atrás de mim. Ele falou, na hora que apareceu, eu sabia que era ele e que ele estava atrás de mim. Ele disse, eu não sentia permissão para encará-lo, mas eu sabia que ele estava atrás de mim e queria falar. Então ele aproximou perto de mim e sussurrou perto do meu ouvido, dizendo, você é um suicida. Gente, quando eu ouvi essa frase, o chão sumiu. Foi como se eu tivesse levado um soco na boca do estômago. Eu sabia o que significava isso. Eu sabia, queria contar a história que o Senhor estava dizendo, você não se cuidou, foi você que se matou. E a hora que eu vi isso, eu já fiquei meio atordoado. E disse que Jesus falou para ele, eu tinha um plano extraordinário para a sua vida. Mas você conseguiu abortar, porque nunca cuidou do seu corpo. Eu na hora interrompi ele e falei, abre o jogo, tu era gordo, meu irmão. Porque eu imaginei que ele estava cheio de dedos, sem querer me ofender pelo meu tamanho, pelo meu peso. Ele falou, não, meu problema não era comer demais, era de menos. Ele falou, eu jejuava exageradamente, porque queria buscar Deus. Ele falou, eu quase não dormia, toda noite para mim. Era uma vigília de oração. Ele disse, eu viajava a pregar, sem me dar nenhum tipo de descanso. Tudo em nome do reino de Deus. Sem saber que eu estava me destruindo. Ele disse, aos 44 anos, meu corpo não suportou. E veio a esse estado de falência. Eu, além da cara que já estava de assustado, disparei, o que normalmente só falo quando estou mesmo nesse estado. A semelhança de um bom carioca da bachada, disparei um, caraca. A diferença é que lá ele diz, caraca, maluco. Quando eu soltei um caraca, ele falou, calma que fica pior. Ele falou, Jesus me deu a visão do que teria sido meu enterro no outro dia. Um enterro que nunca aconteceu, o velório. Ele falou, eu me vi deitado no caixão, todo arrumado, flores, coroas, gente chorando, família, amigos. Ele falou, a pior coisa de se ver é o seu próprio velório. Ele falou, eu vi o meu. E alguém se aproximava do caixão, apontava o dedo e dizia, mas o Paulo era uma benção. Por que será que o Senhor o recolheu? E aí Jesus falava atrás dele, além de abortar o meu plano para a sua vida, agora por sua culpa eu sou julgado. Jesus disse, eu não te recolhi coisa nenhuma. Foi você que se matou. Foi você que nunca se cuidou, mas agora as pessoas me culpam por causa de você. E eu tive que concordar que ficou pior. Eu levantei daquela mesa e falei para Deus, nunca mais o Senhor vai ter que me chamar atenção dessa forma de novo. E foi ali que eu levei o segundo para essa atenção e decidi sair daquele 127, voltar para os dois dígitos e começar a cuidar. Desde então tem sido um processo que envolve altos e baixos. Algumas dessas vezes, às vezes a gente consegue dar uma desculpa. Depois de ter feito dois jejuns de 40 dias, no intervalo de oito meses, o doutor Aldrin, que vai estar aqui ministrando e me acompanha, me advertiu. Falou, você vai engordar. É uma violência ao corpo. Não tem como ele não reagir a isso depois. Mas salver sessões como essa, às vezes acontece. Seja por um problema, privação de exercício dos últimos dois anos, ou só você escondendo atrás de tudo isso e começando a relaxar. A gente pode ter as suas quedas. Eu, a semelhança de Paulo, Paulo em Filipenses 3.12, ele diz assim, não que eu já tenha recebido isso ou já tenha obtido a perfeição. Eu falava, Paulo está dizendo, eu não cheguei lá ainda. Ele diz, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás, avançando para as que estão diante de mim. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Por que eu estou falando isso? Na vida cristã, quando a pessoa se decidiu, a gente está lá acompanhando, se pulando, os camarada fraquejou numa área, mentiu, se irritou, xingou alguém. A gente olha e diz, pois é, você não tem jeito. É claro que não. O que a gente disse para alguém que tropeçou? Bora levantar. Bora recomeçar. O que a gente disse para alguém que pecou? Vamos se arrepender, consertar, vamos deixar ser tratado por Deus. Mas não desista, levanta a cabeça, acorde a poeira, dá volta por cima. Como diziam os antigos, bola para frente que atrai vim gente. Agora, se a gente adota essa mentalidade numa área, por que na outra a gente age de forma contrária? Às vezes estou falando sobre o assunto que diz, não, pastor, eu tentei, às vezes está, mas não deu. Eu falei, e aí não deu e você não tentou de novo? Não, até tentei umas três. Eu falei, tenta 30, tenta 300, tenta 3 mil, luta o tempo todo. Eu não quero que você imagine que dá para sair daqui e amanhã está com tudo resolvido. Mas eu também não quero que você acredite que não dá para resolver nada. Nós podemos mudar a mentalidade. Quando a Bíblia diz para não se conformar com o mundo, mas nos transformar pela renovação da mente, nós precisamos de renovação e ser ato contínuo na vida do cristão. E essa é uma área que nós precisamos dela. Então, eu comecei resolvendo a questão da alimentação. Teve coisas que foram instantâneas. Tirei refrigerante, um monte de porcaria da alimentação de todo mundo lá em casa. A gente foi radical em algumas coisas. Outras, nós fomos estabelecendo um processo, mudando a cultura passo a passo, para que houvesse uma adaptação, para que a gente se ajustasse. Demorei mais tempo para ir reprogramando minha agenda, meu estilo de vida, para melhorar o sono. Demorei mais tempo ainda para resolver a questão do exercício, porque tinha uma limitação. Mas fui me programando com o tempo. Hoje, não só estou podendo me exercitar. E desde que esse joelho se recuperou no final de janeiro para o início de fevereiro, eu estou me exercitando como nunca fiz. Aliás, me organizei ao longo dos anos para fazer algo que eu sonhava, mas antigamente não era financeiramente possível. Montei uma academia na minha casa. Eu tenho desde lá, de uma bicicleta de spinning, esteira, estação de musculação. E estou realmente dedicado em cuidar, não apenas do momento, mas em preparar os meus dias. Se você perguntar, pastor, lá desde 2014 já dá para fazer tudo? Para mim, não deu. Mas desde então, eu sigo melhorando. E de vez em quando, quando me flagro, tropeçando, relaxando, esquecendo das coisas que patracicam. Eu prossigo para o alvo. Eu retomo a caminhada. E eu quero te encorajar a fazer o mesmo.